Então vamos mostrar que, Magela, eu te convido a assistir a essa matéria, o dia das crianças já chegou para a criançada feliz do América, seu Jair, olha só. Opa! Quem joga bola? Eu! Quem aprende muito de futebol? Eu! O que um zagueiro faz? Ele tem! E o atacante? Faz gol! Eu quero ser jogador profissional. Esses meninos que estão de olho ali no que acontece no treinamento querem aproveitar tudo. Alguns, inclusive, já trazem no currículo histórias de ausências que é comum no mundo da bola. Me conta, como é que é a sua vida? Ela é muito legal, só que eu gostaria de... O que aconteceu com o seu pai? É que eu não conheço ele ainda. E você sente falta? O que você está jogando futebol? O que você fica pensando? Ela pensava que eu podia estar lá me vendo, né? Alguns esperam um dia que tem a verdade nesse campo e mostrar o que aprendeu desde cedo. Já outros, é que o humor é enorme, fique certinho logo. Tem que se treinar muito e dedicar. Enquanto isso, olha a barra dos meninos. É chuteira, estilo, pose, cortes de cabelo. Tudo como manda o mundo da bola. E como o sonho de ser jogador profissional ainda não realizou, o América faz isso. Deixa os pequenos aproveitarem o dia deles. É gratificante até porque a gente já foi criança e já teve esse sonho também, né? E conseguimos realizar. É muito bom mesmo saber que tem jovens que sonham ser jogador de futebol e sonham desempenhar esse trabalho. Está aí a turma do América. Magela, você teve a oportunidade de ouvir a alegria do torcedor americano Mirim. Mirim. Eles vão crescer só com alegria na vida, não é verdade? Saber que o América é assim, né? Passando para o primeiro, ano que vem a gente volta para o segundo. Eu não estou entendendo se é americano aqui não, sugerente. Já está pensando no rebaixamento. Não, viu, Magela. Já está pensando no Givanildo já. Não, é o que é o Givanildo? Ah, é o Salvador da Padre. Não, não, não. Nós estamos aqui, nós vamos continuar o primeiro e ficar bem. Porque agora nós guardamos dinheiro para o ano que vem fazer um time muito bom para ficar na primeira. É verdade. Eu fico sem... Está tranquilo. E essa meninada aí é o futuro do América. Isso. Eu fico com saudade de você, Gervala, quando eu era treinador. O rei do choro, o homem que chorava. Então, esse juiz é o rei do América. Saudade até do choro dele. Eu fiquei três anos, deram um pênis para a América, pô. Enquanto isso, o Corinthians está... Está um monte de pênis. Até bolso de mão, sério. Aí a meninada feliz do América, roda aí para a gente. Feliz. Está todo mundo feliz. América. Felicidade. E olha que louro também, bonito. E amanhã tem Dia das Crianças lá no Parque Municipal também. Os embaixadores do Galo recebem milhares de presentes e brindes. Nove horas da manhã no Parque Municipal, Dia das Crianças do Galo. Embaixador do Galo. Embaixador do Galo. Pois bem. E amanhã também tem, na frente do Vandesir, a meninada americana, amanhã também tem festa ali no São João Batista, o Busca Pé, nosso parceiro lá do Barba Azul, parceiro do Botecar, do Troféu Tele Santana, vai fazer uma festa bacana para as crianças. E que esse garotinho aí que pediu de presente no Dia das Crianças, para conhecer o pai dele, que esse desejo seja realizado. Porque deu para ver como faz a falta da presença paterna na vida desse garoto. E se você está nos assistindo, corra para o seu filho logo, logo. E que seja um pai presente.